Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Instrutor Cardoso aqui mais uma vez, hein, gente? Hoje, vim trazer pra vocês aqui, depois que você pegou sua habilitação. E aí? Vou começar a dirigir na rua. Como que a gente faz uma rotatória, por exemplo? Já sei andar, já sei virar, esquerda, direita, aprendi lá. Agora eu tenho que dar aquela treinada, dar aquela treinada, aquela prática, né? E aí? Quando chega na rotatória, é seta pra esquerda ou é seta pra direita? Então, estou aqui, como exemplo, vim aqui até uma rotatória aqui, que eu achei aqui uma rotatória mais simples pra poder explicar, mas é uma rotatória. Lembramos que tem, assim, o sentido da rotatória, tudo devidamente sinalizado, sempre sentido como padrão, conforme o CTB fala, sentido anti-horário. Entretanto, existem exceções devidamente sinalizadas que podem mudar seu sentido se houver necessidade. Mas, como padrão, nós vamos fazer uma rotatória com sentido anti-horário. E aí, como é que nós fazemos essa rotatória? Então, olha lá pra frente e aí já está deparando uma rotatória, tá? Essa rotatória, ela tem uma, duas, três, quatro saídas. Quatro é isso mesmo, quatro saídas. Na posição em que eu estou aqui, eu tenho a opção de fazer a primeira saída, a segunda, a terceira e a quarta saída. Eu vou fazer com vocês, por dentro aqui do carro, pegando a quarta saída. Como que a gente conta as saídas e a entrada certa, né? Eu entro na rotatória. Se eu entrei, uma vez que eu entrei dentro da rotatória, eu começo a circular por ela. E eu estou com a preferência nesse caso, tá? Até eu sair. Se eu entrei, eu tenho que sair. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, neste vídeo aqui. Fique até o final, hein, gente? Se inscreva no canal, compartilhe e curte aí se você gostou. E comente, é muito importante. Eu vejo todos os comentários, tá? E respondo todos dentro das possibilidades ali. Às vezes não é na hora, mas eu respondo sim todos, sem exceção. Leio e não faço uma resposta padrão, não. Vejo um por um e respondo conforme a necessidade e os meus conhecimentos. Logicamente que sempre estou aprendendo também, mas todo o meu conhecimento que eu tenho, divido aí com vocês, sem exceção, tá bom? Sem algo financeiro em troca, vamos dizer assim. O meu conhecimento, eu acho que eu tenho que dividir aquilo que a gente sabe, né? Então, o resto é consequência. Bora lá, então. Olha, olhando pra frente, estou aqui na rotatória. Logicamente que estou com o carro parado aqui, mas como se eu já estivesse caminhando com ele. Então, pra todo efeito aqui, partindo do conceito que o meu carro já está andando, gente, ó. Estou chegando na rotatória. A primeira coisa que eu faço, como eu vou entrar nela, eu vou dar a seta pra esquerda. A placa ali, ó, de ideia preferência. Tem uma placa de ideia preferência e uma placa do sentido da rotatória. Olha, olha pra esquerda aqui, ó, não tem ninguém. O que eu faço? Entro aqui na rotatória, aqui já é a primeira saída. Ó, aqui, ó, continua fazendo a rotatória. Aqui é a segunda saída, gente. Continuo na rotatória. Aqui, terceira saída. E quarta saída. Na quarta saída, seta pra direita e sai. Ok? Seta pra esquerda. Entrei na rotatória, rodei a rotatória. A hora que eu vou sair, um pouquinho antes, já ligo a seta pra direita. Bom, aqui é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês, fazendo a primeira saída de uma rotatória. Olha lá pra frente. Enxerguei a rotatória. Vou ligar a seta aqui já. Como eu vou fazer a primeira saída, eu já ligo a seta pra direita. E ó, eu não vou entrar na rotatória, vou passar rabiscando ela e já saindo pra direita. Então, eu já, a rotatória é curta. Eu já ligo a seta pra direita. É mais fácil, os outros já vão ver isso daí. É diferentemente quando eu vou entrar dentro da rotatória e vou fazer o todo, vou rodar a rotatória praticamente inteira. Que nem o vídeo da quarta saída, tá? Que daí é diferente. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter na hora pra gente estar no trânsito. Eu preciso compreender o que outro veículo vai fazer. E aquele outro veículo, ou qualquer outro veículo, precisa compreender o que eu quero fazer. Então, agora, vou mostrar pra vocês o lado de fora. Tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês o lado de fora da rotatória, o carro fazendo esse mesmo circuito. Então, eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí